E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho, com o método RISO de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo, para fazer parte do método RISO de aprendizagem. Em relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os itens subsecutivos. No segundo período do primeiro parágrafo, a palavra abertura está empregada com sentido de aceitação, de receptividade. Vamos avaliar. Então, onde é? Segundo período do primeiro parágrafo. Vamos ler de novo. Ele coloca, Como tudo que é valorizado, a ciência também é alvo de falsificação. O prestígio a que a ciência faz jus, vem de sua atitude fundamental de respeito pela totalidade, e de abertura à revisão crítica. Quando fala que existe uma abertura a uma revisão crítica, Isso quer dizer, então, que existe uma aceitação de uma análise crítica, sim ou não? Que existe uma receptividade de uma análise crítica. Então, verdade ou mentira? Verdade. Ficaram com alguma dúvida? Aceitação, receptividade. Ele está falando que o prestígio vem da sua atitude fundamental de respeito pela totalidade, e de abertura à revisão crítica. Se a ciência está aberta a essa revisão crítica, então ela aceita, ela tem essa receptividade. Então, verdade verdadeira, trabalhando com questão de vocabulário e sem nenhuma dificuldade. Pronto. Onze. A inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo A, em graças a essa atitude, não prejudicaria a correção gramatical do texto. Veja só. Aqui, se é graças, é graças a alguma coisa. Sem sombra de dúvidas, esse A é uma preposição. Aí, o que eu sempre aconselho, que eu já até combinei com vocês aqui mais de uma vez, quem já vem nos acompanhando é, imagine o seguinte, quando é que não vai haver o sinal indicativo de crase? Primeiro, quando o termo regente não tiver pedido preposição. Ou quando o termo regido, que é o termo que vem depois, não aceitar o artigo por algum motivo. Tudo bem? Então, aqui, primeiro, se é graças, é graças a. Pede preposição? Pede. Então, a gente já sabe que tem um ótimo indício aí. Agora, vamos analisar o que tem lá na frente. Quando coloca essa atitude, eu sempre sugiro que você coloque uma estrutura masculina equivalente. Por que uma estrutura masculina equivalente? Porque o que acontecer com uma estrutura masculina equivalente acontece com uma feminina. Como assim, professora? Vamos pra lá. Se tivesse falado, graças a esse, graças a esse comportamento. Alguém falaria que é graças a esse comportamento? Então, alguém falaria que é graças a esse comportamento? E aí, acha que seria possível? Não, de jeito nenhum. Então, veja que o próprio pronome que apareceu aqui, eu até poderia, preste atenção, eu vou até pegar aqui de outra cor pra poder riscar. Veja só. Eu vou riscar aqui. Eu poderia falar que é graças ao comportamento. Concordam comigo? Que aí daria graças ao comportamento. Dá pra colocar aqui graças a esse comportamento? Não. Quando a gente coloca este pronome, não dá pra colocar o artigo. Beleza? Então, eu falo que é graças, vamos marcar. É graças a esse comportamento. Beleza? Então, vamos, vamos, vamos caminhar. Então, daria pra colocar o sinal indicativo de crase ali? De jeito nenhum. Por quê? Se o equivalente masculino não aceita o artigo, Então, o equivalente feminino também não aceita, beleza? Se o masculino, veja, se o masculino repele o artigo, Então, o feminino também repele. É graças a essa atitude. Se não dá graças a esse comportamento, Então, também não dá pra colocar o artigo ali. Aí, ele falou que a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo A Não prejudicaria a correção gramatical do texto. Isso é verdade ou mentira, meu povo? Isso é mentira. Prejudica sim. Beleza? Pessoal, e o que acontecer com o masculino, acontece com o feminino. Tá bom? Tá vendo o sol? Tô te falando que o método Risa resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. Muito importante que você faça essa troca. O que acontecer com o masculino? Se o masculino aceita o artigo, Então, o feminino também aceita. Se o masculino não aceita o artigo, Então, o feminino também não aceita. É uma boa a gente sempre avaliar Quando é que não haveria crase. Beleza? Então, o termo regente não pediu preposição Ou o termo regido não aceitou o artigo. Tranquilinha também, sem nenhuma dificuldade. Beleza? Então, vamos, vamos. Ô, Márcia, eu vou pedir pra Letícia entrar em contato. Tá bom? Então, os vídeos não estão abrindo. Beleza. Vou pedir pra Letícia dar um oi, Que aí a Letícia entra em contato. Tá bom? Porque a gente tem que saber qual é o seu dado, Saber qual é o seu e-mail, Pra tentar resolver qual é o curso. Beleza? Então, vamos, vamos, vamos. Próxima. Doze. Estaria mantida a correção gramatical do texto, Caso a preposição há, em. Aqueles que se conformam à sua hipótese, Fosse substituída pela preposição com. Olha só o que nós temos aqui. Então, ele tá colocando que se conforma, O que ele cobrou agora foi a questão da regência. Aí ele colocou se conforma, se conforma a alguma coisa. E aí ele pediu pra colocar o com, conforma com alguma coisa. Pode ou não pode? Pode. Professor, eu não consigo fazer assim, não. Vamos voltar no texto? Vamos voltar. Ele quer saber, é o final do primeiro parágrafo. Então, vamos voltar pra lá. Ó. Isso, ele ficou apaixonado por esse trecho, não é? Apaixonadíssimo por esse trecho. Aí ele colocou o seguinte. Isso significa que, antes de pronunciar um resultado, O cientista deve levar em conta todos os dados relevantes Para a questão que busca responder. Não apenas aqueles que se conformam à sua hipótese. Veja que se conforma a alguma coisa, beleza? Aí a gente tem o a, preposição. E ele pediu pra colocar que se conforma com alguma coisa. Pode ou não pode? Pode. Problema nenhum. Beleza? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de regência. Quando o examinador pede pra gente trocar a preposição. Tá bom? Então, aqui não teria problema. Manteria a correção se trocasse. Item 12 é um item verdadeiro. Joia? Então, vamos, vamos, vamos. Questão número 13. A supressão da vírgula imediatamente seguinte à palavra assimiladas Prejudicaria a correção gramatical do texto. Lá ali, no segundo, no segundo parágrafo. Prova tranquilinha, não é? Tranquila, tranquila. Ô, Ana Márcia, manda pra mim uma mensagem lá no Instagram que assim que terminar o café, eu já dou um oi pra você e a gente já resolve. Tá bom? Então, manda um oi lá no Instagram que a gente já se comunica. Beleza? Prova tranquilinha, não é, Leonilda? Nosso sonho é que caia desse jeito, professora. Nosso sonho, nosso sonho. Então, vamos. Aí, ele quer logo a palavra assimiladas. E ele falou que prejudicaria. Gente, mas é uma prova bacana, tá vendo? Que ele cobra conexão, ele cobra oração, cobra crase, cobra vírgula. Então, é só um pontinho de cada. Tem que saber só tudo, não tem jeito, né? Então, no segundo parágrafo, logo depois de assimiladas. Por que que o examinador fica nessa preguiça de não colocar mais o número da linha, hein? Sei lá, professora. Ó, além disso, caso outros estudiosos... Deixa eu apagar esse pedacinho bem aqui. Então, caso outros estudiosos do mesmo assunto encontrem erros em seu trabalho, ou se novos dados invalidarem a conclusão obtida, essas críticas e novidades devem ser assimiladas. Mesmo que o resultado seja a demolição de uma hipótese que já parecia bem confirmada. Vocês estão vendo que ele falou que essa vírgula, logo depois de assimiladas... Deixa eu voltar pra cá, pro trechinho. Logo depois de assimiladas, prejudicaria a correção gramatical. Se não souber período composto, não consegue resolver essa estrutura. Tudo bem essa questão? Quando ele coloca o mesmo que? Ó, ó, você que vem me acompanhando já sabe. Esse mesmo que dá uma ideia de que? Consegue me dizer? Isso mesmo, muito bem. O mesmo que vai apresentar a mesma ideia do... Embora, embora, ainda que, apesar de... Complete aí, por favor. É uma ideia o quê? Diga pra mim. É uma ideia concessiva. Então, apesar de... Isso é uma concessiva. E uma concessiva vai iniciar uma estrutura adverbial. Perfeito, Tati? Nós vamos ter uma principal e uma oração subordinada adverbial. Se for causal, condicional, concessiva, proporcional, temporal, é adverbial. E quando eu tenho primeiro a principal e depois a adverbial, essa estrutura está na ordem direta. E se está na ordem direta, a vírgula é uma vírgula facultativa. Beleza? Então, se está na ordem direta, a vírgula é facultativa. Oração subordinada adverbial e depois a principal. Nesse formato, a estrutura está na ordem indireta ou inversa. E nesse caso, não importa qual é o tamanho, não importa qual é a circunstância, a vírgula vai ser obrigatória. Beleza? Então, se estiver na ordem indireta, vírgula é facultativa. Se estiver na ordem inversa, vírgula obrigatória. E não importa qual é o tamanho. Se for uma estrutura pequenininha, como por exemplo, se beber, não dirija. Mesmo sendo pequenininha, a vírgula é obrigatória. É diferente, cuidado para não confundir, com o adjunto adverbial. Porque o adjunto adverbial deslocado, se for pequeno, a vírgula é facultativa. E se for longo, a vírgula é obrigatória. Mas no caso da oração, não. Mesmo se for uma oração pequenininha, se a oração adverbial iniciar, a vírgula é obrigatória. Beleza? Então, vamos para lá. Aqui, então, ele falou que... Ah, vamos voltar e ver se está na direta ou na inversa, como é que está? Observem que começa na vírgula e termina no ponto final. Ou seja, está na ordem direta. Beleza? Se está na ordem direta, a vírgula é facultativa. Então, a retirada prejudica? Prejudica não. Questão errada. Amém? Olha só, essa é só uma pequena pincelada do nosso conteúdo de língua portuguesa. Se você quer receber essa aula completa, você vai clicar no link que está logo aqui abaixo que eu vou mandar um conteúdo maravilhoso para você. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado. Vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então, não vá embora de jeito nenhum. Sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo com o método riso de aprendizagem. Eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva. Eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método riso e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço. Tchau, tchau.